Em um ano, dois ginecologistas de Maringá foram presos por suspeitas de abusar sexualmente de mulheres. Os relatos a seguir são de mulheres que denunciaram ginecologistas por violência sexual. Porque se você chega a procurar um médico por um procedimento desse, é porque você precisa. Você já vai frágil. E aí você passar por uma situação dessa, foi horrível. E aí ele falou que eu poderia me tocar, que eu poderia me sentir à vontade, que ali estava entre eu e ele. Quando uma mulher procura por um médico, é sinal de que ela está confiando a sua saúde para este profissional. Mas aqui em Maringá, muitas estão com medo por causa das últimas denúncias. Em menos de um ano, dois ginecologistas foram presos, acusados de estarem abusando sexualmente de pacientes. As situações de abusos teriam acontecido dentro dos consultórios médicos. Se somadas às duas situações, já são cerca de 60 mulheres que tiveram a sua intimidade violada. O ginecologista Felipe Sá, preso em junho do ano passado, é acusado por mais de 40 pacientes. Ele ganhou o direito de permanecer em prisão domiciliar até o julgamento. Apesar de não estar mais em uma prisão, o médico usa tornozeleira eletrônica e terá que comparecer no fórum em datas determinadas. O outro ginecologista, Hilton José Pereira Cardim, especialista em reprodução humana, também foi preso. Este é o caso mais recente. O número de vítimas aumenta a cada dia. Mulheres que jamais vão esquecer os traumas, porém, aguardam por justiça. Eu faço tratamento psicológico sempre. A hora que eu vi a reportagem, a hora que eu vi ele, eu senti enjoo, eu senti vontade de vomitar, porque eu lembrei de tudo aquilo que eu vivi, que eu estava sozinha. O que eu quero é que ele fique preso, que ele não faça isso com mulher nenhuma mais. Eu espero que ele seja julgado e que ele fique preso. Até aqui, estes casos eram escondidos. As pessoas têm medo da denúncia, porque muitas vezes são pessoas que fazem isso e que têm dinheiro, têm poder e se protegem dessa forma. Mas agora está havendo uma conscientização, que é importante, uma reação. E principalmente quando é em grupo, aí é uma facilidade maior de fazer a denúncia e tentar encerrar a carreira de quem se aproveita da profissão para abusar de mulheres.